10 medidas, dia 10 do 10, serão 10 medidas que o povo brasileiro vai exigir pra gente de vez por todas filtrar esse país chamado Brasil. O senhor, a senhora, família Piracicabana, presta atenção, a gente vai cobrar os nossos políticos. Quem o senhor votou pra vereador, quem o senhor votou pra deputado, quem o senhor votou pra deputado federal, pra governador, pra prefeito e pra presidente. A gente tem que cobrar os nossos representantes pra que essas 10 medidas sejam aprovadas. Pode soltar. Chegou a hora de fazer algo eficaz e prático pra combater a corrupção no nosso país. O Ministério Público Federal propôs as 10 medidas contra a corrupção, mas elas precisam virar lei. Sua manifestação pode fazer com que deputados e senadores entendam tudo o que queremos. As 10 medidas serem aprovadas sem alterações. Só o conjunto completo dessas medidas pode fazer a corrupção deixar de ser um bom negócio no Brasil. Medida 1. Prevenir a corrupção com conscientização e educação. Medida 2. Cadeia para o servidor público que não comprovar de onde vem a sua riqueza. Medida 3. Punição com o tamanho proporcional ao desvio do dinheiro público. Roubar será crime pedido. Medida 4. Maior velocidade do início ao fim do processo penal. Medida 5. Processo direto ao ponto. E o réu que ajudar a justiça pode se beneficiar. Medida 6. O fim da barrigada jurídica, evitando que o crime seja cancelado por prescrição. Medida 7. Fechar as brechas da lei por onde os corruptos escapam. Medida 8. Partidos também pagarão pelo roubo de seus políticos. Caixa 2 vai ser crime. Medida 9. Prisão preventiva para o corrupto não sumir com o dinheiro que roubou. Medida 10. Recuperação do dinheiro roubado. Um dinheiro que faz muita falta nos hospitais, escolas, estradas e na administração pública. Se as 10 medidas forem transformadas em lei, o Brasil vai dar um passo gigantesco para acabar com a corrupção. Mais de 2 milhões de brasileiros participaram do abaixo assinado. Que permitiu o avanço do projeto de lei. A sua parte agora é manifestar apoio de todas as formas possíveis. Aborde os políticos que você conhece e exija que se manifestem de forma favorável às 10 medidas. Espalhe tudo o que você sabe sobre as 10 medidas por toda a sua rede de contatos. No dia 10 de outubro, intensifique o seu apoio. Dia 10 do 10, lute pelas 10 medidas. A gente pode mudar completamente a história do nosso país. Sem jeitinho, o Brasil tem jeito. Chega de corrupção. 10 medidas! 10! 10 medidas! Ministério Público Federal, parabéns! Estamos juntos! A gente aqui aprova o Ministério Público Federal. Excelente trabalho, excelente proposta. E agora basta a gente dar uma forçadinha aos nossos políticos. O senhor votou? O senhor votou, o senhor tem direito. Liga! Vai na porta, manda carta, sinal de fumaça, bate nas costas. Amigo! 10 medidas! Vamos ao partido! Vamos acionar aí os deputados federais. Tem que ser aprovado para a gente filtrar esse país. Parabéns! A gente divulga aqui as 10 medidas, dia 10 do 10. 2016 depois da fala de fumaça, feita nas costas. 2016. 2016. 2017. bridg? 2017. 2017. 2021. 2018. 2017.